E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é, né, pessoal, tô aqui na Avenida Cavalhada, zona sul de Porto Alegre, vai aparecer os carrinhos atrás de mim aí. Pessoal, olha só, gente, eu fiz um vídeo essa semana aí, né, falando que deve estar aparecendo no cardzinho aí pra vocês, aqui em cima, que aparece geralmente, que a gente tem que ter inteligência emocional, né, eu falei pra alguns colegas e recebi um áudio num colega de São Paulo de um colega, de um outro colega que foi encaminhado, né, que ele foi estupidamente agredido pelos passageiros. Primeiro lugar, tá, gente, se começa uma conversa errada dentro do carro, não dá margem, não dá margem, já, olha, manda descer, tenta terminar ali, ó, já faz com que eu... Acaba a conversa na hora. Colega, eu vou postar aqui, ó, eu vou escutar com vocês o áudio novamente e vocês vão me dizer o que vocês fariam numa situação dessas. Eu nunca tive que brigar, bater em passageiro, nunca deixei chegar a esse ponto. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, ó, todas as vezes que eu tive alguma situação desagradável, eu eliminei logo no começo. Vou contar já uma historinha, então, em cima disso, né, peguei uma corrida uma vez às cinco e pouco da manhã, eu começo cedo, né, era feriado do dia do trabalho, eu fico puto com o feriado, feriado é fogo por causa disso, né, a galera se embebeda e sai de madrugada da casa dos outros e as festas e vem bem louco. E o que que eu fiz? Lá pra Zona Norte, quase alvorada, quando eu chego no local, olha só, nota 5.0, eu era iniciante, né, gente, era nota 5.0, pagamento no dinheiro. Quando eu tô chegando no local, eu olhei assim, veio uma mulher e uma criança, tudo bem, até aí, beleza. Aí quando eu disse, ah, vamos esperar o meu marido, quando eu vejo vem o cara, dois caras segurando ele, levando ele, podre de, mas pensa em podre de bêbado. Beleza, quando ele chegou no carro, não, porque eu vou fumar, eu vou fumar, não, amigo, não pode fumar no meu carro, falei pra ele. Daí ele, bem assim pra mim, não, eu vou fumar, vou fumar. Daí um dos amigos dele pra ajudar, o que que fez? Foi lá e acendeu o cigarro dele, ele dentro do carro, né, ele entrou dentro do carro, o cara do lado de fora ali acendeu o cigarro pra ele, pá, na mesma hora, gente. Só que a merda é que eu já tinha iniciado a corrida. Só que não interessa se iniciou a corrida, vai me avaliar mal, foda-se, dane-se. Saí do carro e disse, não, amigão, aí eu já dei a volta, pode sair do carro, não vai fumar dentro do meu carro. Daí os caras, pô, meu, tu vai vacalhar com o Uber, daí o outro diz, ah, pois é, não sei o quê. Não, 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 daí ele já veio e queria me agredir. O cara queria me agredir, disse, não, meu, sai do meu carro, não, já encerrei a corrida ali, vou reportar pra Uber, falei, na época reportei pra Uber, os caras tiraram, levaram ele embora ali, né, mas o que aconteceu? Caiu minha nota, 500 corridas pra ser avaliado novamente. Mas vamos falar dessa aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês essa aqui. Eu não fico calado não, fico calado não. Eu não vou ficar calado. Não, mas você não pode deixar a gente aqui. Eu vou ficar ouvindo desaforo? Não estamos falando nada agora, falei pra parar, então vou parar todo mundo. Se eu quiser, se eu quiser, só pode descer aí, ó. Desce aí, chama a outra aqui no meio da rodovia, chama a polícia se eu quiser. Fica à vontade. Você tá continuando a discussão. Se chega a um ponto desse, se chega nesse ponto, tu não percebeu? Você como motorista tem que perceber que o passageiro é um mala. Se eu só tivesse falado, ah, segue esse caminho aqui que eu vou... Você já falou isso 50 vezes. Chega. Vamos calar a boca todo mundo. Eu não sou nada de ninguém aqui pra mandar eu calar a boca. Não sou moleque não. Eu tenho família. Você deve ser bandido, meu. Eu sou bandido não. Você é bandido. Eu sou bandido não. Esse cara é bandido. Eu sou bandido não. Esse cara é bandido. Eu não sou bandido não. Eu vou chamar a polícia. Eu sou bandido não. Se eu fosse bandido, eu não tava trabalhando no aplicativo. O aplicativo, ele pedia o decedente discriminado, a gente só pra trabalhar. Então você se calava e fazia aquilo que eu tô pagando. Nós somos os clientes. Nós somos os clientes. Não, senhor. Cliente é o caramba. Pagando barato. Vai lá pra direita. Vai, vai. Não, senhor. Pagando barato. Eu já tinha feito descer logo no início. Não, mas chama ele para aqui no acostamento e nós ficamos esperando. Não, senhor. Pode parar aí que eu vou guardar a minha polícia. O que nós falamos tá gravado aqui. Eu tô gravando aqui também. Ah, ótimo. Tudo que o senhor tá falando, eu tô gravando aqui. Ó, ótimo. Depois eu passo pra central da Uber. Pode ligar lá. Ah, eu não vou deixar você aqui. Vou deixar você no lugar seguro. Ah, eu não entendo, né, colega? Mas eu largo no Tietê. Não quero nem saber. Não, 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 não. Vocês vão ver o pior agora. Meu, não procura confusão. Você não vai gostar. Eu não trabalho não. Não procura confusão, meu. Meu carro não. Não procura confusão. O teu caminhão não aguenta a minha areia, meu. Eu não sou seu filho. O teu... Vamos parar de discutir, porra. Você não é meu filho, mas é meu empregado. Porque eu tô pagando. Empregado que eu tô pagando. Motorista. Você só tá pagando pra Uber. Motorista não é empregado. Você tá pagando pra Uber. Você tá pagando pra Uber. O Uber é o cacete. Você paga pra ele. Não paga pra mim. Que bago pra ele. Eu sou prestador de serviço. Você não é prestador de serviço. Eu sou prestador de serviço. Você é encrenqueiro e criador de confusão. Eu sou prestador de serviço. Não sou seu funcionário. Vão, que é pronto parar. Você tá pagando pra empresa lá. A empresa se passa pra mim. Nós estamos com razão. Então, não perda a nossa razão. Deixa ele ficar falando. Eu não tô falando, não. Não sou seu filho. Precisa falar assim comigo. Não fale meu filho novamente, filho da puta. Agora eu coloco meu filho mais no meio. Falou no filho dele, deu. Você não fala do meu filho, seu corno. Tá bom? Não fala do meu filho. Seu senhor. Não fala do meu filho. Tá bom? Quem é de polícia e chega aqui em dois minutos. Que netangelite dá uma porrada. Seu filho da puta. Não fala do meu filho. Cordoço. Não fala do meu filho, caralho. Tá bom. Seu merda do caralho. Baloqueiro. Faça o que você tem que fazer. Vai se fuder. Você tá pensando o que você tá falando com o maloqueiro? Olha aqui na minha cara. Eu tô foda. Você é um bosta. Não bosta. Cala a tua boca. Eu fico nervoso só de escutar. Tô de um burro daqui. Tá bom? Não tô falando. Você tá falando do meu filho, caralho. Não tô falando. Eu sou o que eu tô falando. Seu picareta, vingarista. Não fala do meu filho, caralho. Vingarista. Eu sou o que eu tô falando. Catuno. Eu sou o que eu tô falando. Ela a tua boca, seu filho da puta. Eu tô quieto. Faz aquilo que eu tô pagando. Tá bom. Então eu vou fazer. Ô merda. Você cai na mão do não deve aí. Você vai lá chorar depois. Fica calado, idiota. Você não viu que você não tem como carregar a minha areia? Tá bom. Tá bom o caralho que te foda. Tá bom. O senhor tá com razão, então. Não, tá você. Você tá me levando de graça. Me bota aqui no lugar onde não tem saída. Ai, toma no cu, caralho. Você já ligou. Tá ligado. Acontece que eu estou com a razão. Então o filho da puta me mete nesse buraco aqui. Eu chamo Uber pra quê? Ah, mas eu ia pra outro lugar. Mas não sei se o senhor ia querer. Meu estúpido do caralho, porra. Tá bom. Tá bom, senhor. Cale-se, moço. Tô quieto. Cale-se. O senhor que tá gritando. Eu tô quieto. Mas a gente morre uma praga dessa dentro do carro. Sou bandido. A piroca que o motorista arruma. O problema que ele arruma pra ele. Tá bom, senhor. Fica frio. Tá bom. O senhor tá com a razão. Eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho. Cala a boca então, caralho. A gente termina a corrida. Passa a voragem. Eu não posso andar no acostamento, senão eu vou tomar a multa. Se eu tomar a multa, o senhor vai pagar? Não vai. Então eu vou ficar... Cala a tua boca, meu. Eu quero lá saber se você vai tomar a multa ou não vai tomar a multa. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Já passou. Não, calma. Já passou. Calma que o Mário resolve o problema. Ele tem placa. Já falei com o Mário. Já falei com o Mário. Tá bom. O Mário. O Mário é importante. Gente, pra chegar numa situação dessas, olha, pra chegar numa situação dessas é porque alguém perdeu o controle. Eu sempre falo, controle, tu tem que ter assim, tem que ter inteligência emocional. Se tu tem inteligência emocional, tu vai identificar o problema desde o início. Tu vai eliminar o problema desde o início. E outra coisa, o passageiro te falou qualquer coisa, qualquer coisa te desagrade, te ofenda. Principalmente, falta de respeito, manda descer. Eu não quero nem saber, gente. Eu não quero ter que mandar ninguém descer do meu carro. Mas eu não preciso aceitar esse tipo de coisa. O camarada gravou aqui, ó. Agora tá nos canais, já tem outros canais aí que tão divulgando esse áudio aí também. Mas eu digo pra vocês, o que que o juiz vai determinar ali? Quem tem razão? Se bem que quem começou a conversa, a gente não sabe, né? Mas eu só digo o seguinte, não deixa chegar nesse ponto. Não precisa. Aí o camarada já diz, não, não vou te deixar descer aqui. Mas bem capaz que eu ia ficar com uma criatura dessa. Não, 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 não. Eu desço do carro. Olha, ó, como é que se faz? Eu desço do carro, pego a chave, desligo o carro, abro o carro. Não, pode descer. Em outras situações, vocês também podem fazer o seguinte. Dirige direto pra uma delegacia. Por quê? Porque te ofendeu, calúnia, difamação. Te chamou de tanta coisa. Tu te sentiu ofendido, humilhado. Vai direto pra uma delegacia. E registra boletim de ocorrência de preferência com eles dentro. Com eles. Tu tem razão. Com eles dentro, leva junto. Ah, não sei o que é da minha. Me sequestrando, sequestrando é o cacete. Vão pra delegacia. Com a Uber, com os aplicativos, com esse tipo de gente morrinha. Tem que ser assim, certo? Então, pessoal, tá aí, ó. Trouxe pra vocês aí o que... Já deixa um comentário aí, né? Nos comentários o que tu faria numa situação dessa com um tipo de passageiro desse. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fora da curva.